Antes eu quero o Marque Figueiredo, que está numa rodovia aqui de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, que cruza ali Taboão da Serra, na Grande São Paulo, no local onde o prefeito sofreu um atentado, prefeito dessa cidade aqui da região metropolitana, Taboão da Serra. Foi neste ponto que ele foi baleado com um fuzil. Qual foi a dinâmica, o Marque? Ele estava passando aí na rodovia. Conta pra gente como aconteceu. Pra você que não acompanhou ontem o Brasil Urgente, o prefeito de Taboão da Serra, que concorre à reeleição na cidade, está no segundo turno, foi baleado. Criminosos se aproximaram, atiraram com um fuzil. Ele mesmo dentro do carro, mesmo num carro blindado, acabou atingindo por pelo menos um disparo. O Marque vai trazer também o estado de saúde dele, mas antes eu quero que você conte, Marque, qual foi a dinâmica aí na rodovia. Lucas, então, o ataque aconteceu exatamente aqui nesse trecho da rodovia Regis Bittencourt. O prefeito já se aproximava desse sinal de trânsito que o Júlio Bento está mostrando pra gente, quando um carro vermelho emparelhou, ficou ali lado a lado, e aí os criminosos começaram a atirar. O primeiro tiro, Lucas, foi justamente no pneu, porque o objetivo dos bandidos era parar o veículo. Como o motorista que conduzia o carro com o prefeito José Aprígio não parou, eles continuaram atirando. Foram ao todo seis tiros na lataria ali do veículo. Um dos tiros atravessou o vidro que era blindado do carro e atingiu o prefeito que estava no banco de trás. Prefeito, Lucas, estava fazendo o retorno exatamente aqui nesse trecho da Regis Bittencourt, que é uma área municipalizada, um trecho municipalizado, recebe, inclusive, o nome do pai do prefeito, Avenida Aprígio Bezerra, no momento em que os criminosos, então, atacaram. Ferido, ele foi socorrido pra uma unidade de pronto atendimento aqui de Itabuão da Serra e, logo na sequência, ele foi transferido para o Hospital Albertin Einstein. Nesse momento, ele segue internado na UTI. A nota oficial da prefeitura diz que o quadro de saúde do José Aprígio, que tem 72 anos, ainda requer alguns cuidados e ele segue internado, portanto, na UTI, na Zona Sul de São Paulo, ainda sem uma previsão pra alta, viu, Lucas? O Márcio Figueiredo permanece acompanhando direto lá do local onde esse ataque aconteceu, trazendo informações de investigação. O Marcelo Moreira também está aqui na Central de Jornalismo da Band, também está acompanhando essa investigação, também está em contato com os policiais e já vai me trazer a resposta, Marcelo, se a polícia investiga um possível crime político, que foi uma tentativa de execução, está muito claro. Os caras chegaram com um fuzil, chegaram disparando diretamente na direção dele, que estava de carro blindado, os bandidos sabiam disso, por isso atiraram com fuzis. Daqui a pouco, o Marcelo me traz também atualizações sobre essa investigação. Eu vi ali o pneu do veículo, os criminosos chegaram atirando no pneu, sabiam que o carro era blindado, atiraram nos pneus pro carro parar e depois começaram a atirar na direção do prefeito.